O nome da música é O Dinossauro que Não Tinha Pai. Certo, certo. Ele era pequenininho do tamanho de um rato Um dino, dino, dino com a mãozinha de cavalo Ele só queria fumar um cigarro Mas a mãozinha dele não dava Dinossauro que não tinha pai O dinossauro que não tinha mão Então ele foi pra igreja E começou a vender pão O dinossauro que não tinha pai O dinossauro que não tinha pai Um dinossauro com a mãozinha tão pequenininho Queria jogar o choque em pó Mas só perdia a mãozinha do dino O dino que não tinha pai